4 agora, vamos começar o programa de hoje falando sobre esporte. Estamos recebendo aqui no nosso programa o Sebastião Severino de Oliveira, o professor Sebastião, conhecido como Tchãozinho, né? Eu conheço ele como Tchãozinho há muito tempo e ele também é o Tchãozinho da eletrônica e o Tchãozinho também do Karatê, das artes marciais e está com a gente aqui para trazer umas informações muito bacanas, muito interessantes sobre os alunos dele lá do projeto do PTC, do Itenis Clube, que vai participar de mais um evento. Tchãozinho, seja bem-vindo a Onda Oeste, satisfação tê-lo aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Edgar. Eu que agradeço vocês abrirem o espaço para a equipe do Jogo Gladiadores aqui na Onda Oeste e acho que é bom para a gente, para estar divulgando o trabalho da gente, o trabalho também dos alunos, né? Que são muito dedicados e agradeço você abrir esse espaço para a gente, para a gente contar um pouco dessa história. E desde já, eu esqueci, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste. Tá bom. Tchãozinho, fala para nós sobre o Dojo Gladiadores. Esse projeto é lá no Piuí Tênis Clube. Como é que é? Como é que funciona? Como é que está lá? Quantos alunos tem? Sim, esse projeto, eu recebi um convite no começo do ano do Piuí Tênis Clube para poder ministrar aulas de Karatê e Jiu-Jitsu. Eu sou faixa preta de Karatê e Jiu-Jitsu e comecei esse trabalho. E pouco mais de um ano, a gente já vem trazendo muitos frutos. Já a gente participou de uma Copa Sábado em Formiga, teve vários medalhistas. A gente participou de uma etapa do Mineiro que teve aqui em Piuí, no começo do ano. Tivemos vários atletas classificados, os quais a maioria vai amanhã ir para Uberlândia para disputar a final. E o projeto lá, a gente está em torno de 90 alunos, mais ou menos, treinando Karatê e Jiu-Jitsu, entendeu? Mas tem até alunos em esperas ainda. Você disse que tem fila aí, né? Tem fila, esperando, tipo assim, porque o espaço não é tão grande. Então, mas a gente vai acolhendo todo mundo lá. E futuramente, eu creio que o clube vai aumentar esse espaço para a gente e para a gente conseguir abraçar todos os alunos que querem treinar o Karatê, o Jiu-Jitsu, entendeu? Certo. E você disse que agora, no final de semana passado, vocês estiveram em Formiga, participando da primeira Copa Regional de Karatê em Formiga. E o resultado foi surpreendente, né? Estou vendo aqui o nome, a relação dos alunos e alunas aqui, a maioria com medalha de ouro. Então, de 17 atletas, de 6 a 15 anos, né? Que participaram lá. Fala um pouquinho para nós. E o PTC conquistou 14 medalhas. Ouro, prata e bronze, né? Corretamente. Com a ajuda do PTC, né? O PTC ajudou a gente a ir para lá, né? Na Formiga, a gente não teve muito gasto ali. Então, a gente teve quase um aproveitamento de 100%. De 15 atletas. De 17 atletas, a gente teve 14 medalhas. Quer dizer, um aproveitamento quase 100%, né? Trouxemos 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Então, quer dizer, foi um resultado expressivo para a gente. Para quem está começando agora, né? Tem pouco mais de um ano, né? Então, os meninos estão... Foi o segundo evento que eles foram. Então, domingo vai ser o terceiro evento. E eles foram no primeiro evento, no nível alto, que seria uma seletiva para a final do Mineiro. Que eles participaram e conseguiram a vaga. Agora, no terceiro evento deles, já vai para uma final do Mineiro. Quer dizer, para quem começou há um ano atrás, acho que está excelente, né? Realmente. Então, a visita de vocês, a ida de vocês à Uberlândia amanhã é uma responsabilidade maior, né? O nível vai aumentando. Agora, antes da gente tocar nesse assunto de Uberlândia, eu gostaria que você falasse para nós sobre essa questão das técnicas da arte marciais. Mais do que técnica de luta, defesa, mais a questão dos valores, disciplinas que vocês transmitem para esses alunos lá. Porque, às vezes, as pessoas pensam que é só luta, defesa, coisa, mas tem outras coisas a mais. É, na verdade, a luta entre si no Karatê é o de menos. O que a gente trabalha mais são os valores morais da criança, disciplina, respeito. A maioria dos pais, por conhecer a história do Karatê, sabe que ele traz essa disciplina. Eles trazem um filho não tanto para lutar. Lutar qualquer arte marcial, você aprende a lutar. Porém, o Karatê te ensina, principalmente para criança, te ensina uma filosofia de vida, uma disciplina, um respeito, uma hierarquia, saber aprender, perder, ganhar. Então, o Karatê trabalha muito isso. Então, o Karatê é excelente, principalmente para criança. Para qualquer idade, o Karatê é ótimo, né? Mas, para criança, para formar o caráter da criança, ele é excelente. A gente trabalha muito em cima disso. E não tanto a luta, lógico que é uma luta, mas a gente costuma trabalhar muito em cima do caráter moral da criança e dos atletas. É importantíssimo isso. Agora, falando da ida de vocês ao Berlândia amanhã, vocês vão com cinco atletas, é isso? São quatro atletas amanhã. Porque muitos não vão, porque foram classificados, porém não vão, porque é um pouco difícil, né? Se deslocar, talvez os pais estão trabalhando, não tem como estar saindo assim, ter esse tempo para sair. Mas a gente já está programando para o ano que vem, todos que forem classificados, a gente vai estar em massa, em peso, na final do Mineiro. Agora, fala para a gente da importância. É a final do Campeonato Mineiro de Karatê em Uberlândia, é isso? Correto. Vocês vão para a final, então. Para a final. Aí, a gente está atrás de uma vaga para o brasileiro. Ah, então o resultado desse campeonato que vai acontecer em Uberlândia... Vai garantir uma vaga para o brasileiro, que o primeiro evento do brasileiro é em Goiânia. O segundo é em São Paulo. Então, quer dizer, aí já muda totalmente o nível, né? Já é um nível nacional. Então, o que acontece? A gente vai correr atrás disso amanhã para ver se a gente ganha. Eu creio que a gente vai ganhar, que eu confio nos meus alunos, eu sei o potencial deles e que a gente vai correr atrás do brasileiro, porque esse seria o nível máximo aqui no Brasil, né? Que bacana. Então, temos aí atletas do PTC que estão aí, vão participar amanhã e podem depois participar aí do... Pode completar. No caso, é domingo. Amanhã a gente só vai sair daqui para estar lá descansado no domingo. Pois é, que vão participar nesse final de semana lá em Uberlândia e podem levar o nome de Piuí nacionalmente, né? Se Deus quiser. Eu confio muito neles, eu creio que sim. Por eles terem pouco tempo de treino, porque estão engatinhando ainda no Karatê e já está num evento desse, para você ver... Você vê que é uma coisa assim que eles estão muito bem, né? É excelente. E eles foram, igual em Formiga, eles foram muito elogiados pelos professores que estavam lá de... Teve professores de oito cidades, em torno, mais ou menos, aproximadamente 150 atletas. Então, eles foram muito elogiados pelos professores da região, a gente foi representando o Piuí, né? Então, foram muito elogiados, principalmente por estar começando agora, porque um ano só de treino é um começo só, né? Mas eu confio muito neles, em todos, e eu creio que eles vão sair bem. Os quatro que vão em Uberlândia vão sair bem. Só de estar lá já são vitoriosos, né? É verdade. E o interessante que a gente tem que destacar também, a importância que tem o Piuí Tênis Clube, né? Nessa formação. Em preocupar, em diversificar a oferta de esportes ali para os associados, né? Incluindo as artes marciais, o Karatê, nesse leque de opções de treinamento, de ocupação dos associados, né? Muito importante isso. Sim, eu agradeço muito ao Eninho, ao Leandro, que é o diretor de esportes. Tipo assim, tudo que eu preciso lá, eles me ajudam. Eles estão de braço aberto para me atender, entendeu? São as pessoas, assim, excepcional. E o Eninho, ele está mudando totalmente aquele clube ali. É verdade. Ele está dando uma ênfase no clube. Você vê, tipo assim, ele só olha para crescer o clube. Então, o que acontece? Eu tenho só que agradecer ao clube, à direção do clube, principalmente ao Eninho, ao Leandro. Leandro sempre que... Porque eu tenho mais contato com o Leandro, por ele ser o diretor de esporte. Mas tudo que eu preciso deles ali, eles me ajudam, atendem a gente, entendeu? Eu agradeço muito ao clube. Primeiro, por ter me convidado, né? Porque se não fosse ele, se tivesse me convidado, eu não ia estar voltando ao Karatê. Porque eu já dei aula muitos anos atrás, né? Não sei se vocês lembram, eu já dei aula na antiga Corpus, já dei aula na Academia da Meire, né? Que é no clube, no centro aqui. Já tive um projeto no Polo Esportivo, que eu dei aula lá há muitos anos. Aí depois eu cansei, parei, falei assim, eu vou descansar um pouco. E agora, pelo convite do clube, eu estou voltando e muito satisfeito. Porque essa garotada que estão lá, elas são, tipo assim, a minha alegria são essas crianças. Que ótimo. Muito feliz com isso, Tionzinho. Parabenizar aí o PTC por essas oportunidades, dando aí aos associados, né? Convidando você também para estar à frente desse projeto. Ô, Tionzinho, eu quero te desejar sucesso, né? Nessa viagem que vocês farão ao Uberlândia, que vocês possam trazer aí um resultado muito positivo. E depois, na semana que vem, volte aqui trazendo a informação de como que foi o desempenho lá dos seus alunos. Se Deus quiser. Eu quero agradecer também, se possível. Sim, fica à vontade. A Prefeitura cedeu o ônibus para a gente. E em meio do Gilvan dos Penedos, né? Ele interviu lá pela gente, conseguiu um ônibus. E o PTC está ajudando com a despesa da gente. Então, tipo assim, a gente está muito bem amparado, né? Que bom. Tanto no PTC, a Prefeitura também está ajudando a gente. Então, eu tenho a agradecer a todos, a vocês também, por estar liberando esse espaço para a gente, cedendo esse espaço. Porque a gente está começando, é difícil, né? Não é fácil ter muitas portas abertas, até você começar a mostrar um trabalho, né? Mas, graças a Deus, as portas estão abrindo para a equipe do Jogo Gladiadores. Tanto no Karatê, quanto no Jiu-Jitsu, né? Tá certo. Muito obrigado. Sucesso para você. Boa tarde. Muito obrigado.